Fala galera do YouTube, aqui é o LexCine. Vocês que chegaram nesse canal, por um acaso, se inscreva aí e deixa seu like. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar isso de meus pais. É um pouco mais claro. O que planeta você acha que eu morro? Você ainda gosta de ser um filme? Tem o real Pec. Ela não entende o que é a vida. Você provavelmente pode manter a vida entre você e eu. Eu estou só tentando proteger você. Ele está vivendo duas vidas e não pode decidir o que ele quer. Se você realmente quer sobre ele, não se engança em um caminho. Você tem que me ver. Você tem que me ver. Eu tento. Ele é um bom garoto. Eu posso ver um um bom garoto a mais longe. A vida realmente funciona o que você faz. Você tem que aprender a tocar o sorriso e o joio. Você não pode ter um sem o outro. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu puedo ver. Tchau, tchau.